Vem, 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 vem pra Triunfo em Janeiro Que aperta o vento, nos recebe companheiros Embarquei no sonho de Mocito, sofremei a ânsia de voltar Parti pela manhã galopito, não olhei pra trás pra não chorar Cascos e poeira pela estrada, rumo indefinido onde chegar Fico para trás da minha mata, com vertentes águas no olhar Aquele enciado não adianta ir embora, pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora rever os olhos da China com jeito de quem me adora O tempo de aventura já se foi, ilusões se perdem pelo ar Pela mesma estrada voltarei, porque a minha eu sei que é meu lugar É na estrada mala de garupa, a saudade aperta o coração Meu cavalo vai no upa-upa, trilhando caminhos de emoção Aquele enciado não adianta ir embora, pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora rever os olhos da China com jeito de quem me adora E até breve chama a capacita Embarquei no sonho de mocito Sofrerá, rumo indefinido onde chegar Parti pela manhã galopito, não olhei pra trás pra não chorar Cascos e poeira pela estrada, rumo indefinido onde chegar Fico para trás da minha mata, com vertentes águas no olhar Aquele enciado não adianta ir embora, pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora rever os olhos da China com jeito de quem me adora Oi Galestina Capaceira O tempo de aventura já se foi, ilusões se perdem pelo ar Eu na mesma estrada voltarei, porque ali eu sei que é meu lugar É na estrada mala de garupa, a saudade aperta o coração Meu cavalo vai no upa-upa, trilhando caminhos de emoção Aquele enciado não adianta ir embora, pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora rever os olhos da China com jeito de quem me adora E até breve chegam a capacita E até breve chegam a capacita Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro E a terra natal de Bento nos recebe companheiro Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro E a terra natal de Bento nos recebe companheiro E a terra natal de Bento nos recebe companheiro Legenda Adriana Zanotto